Santos começando pelo time do Salgueiro, o Salgueiro que tem no gol, Jefferson. Número 1, Ronaldo 2, Lucão 3, Janelson 4, Cadí, número 5, Léo Carioca 6, Wesley 7, Léo Santos 8. Santos, Santos tem no gol, João Paulo 34, Vinícius Badeira improvisado na lateral direita 17, dois zagueiros, Kaique 28, Eduardo Bauerman. Número 4, Lucas Pires. Você quer a bola rolando então, que comece o jogo? Mas acabou conseguindo fazer o corte parcial, partiu o chute de fora, e passou com o perigo. Na primeira trave, bateu no peito do Marcos Guilherme, depois... Com dificuldade de sair a bola desse sistema defensivo. Marcos Guilherme faz o levantamento para a área, bola chega fácil lá para o Jefferson. Boa, vamos ver o que o Lucas Pires apronta, ele encara a marcação, joga lá para a área, passa pelo Marcos Leonardo, vai sobrar aqui do outro lado com o Ângelo. É a vez do Santos vir para o ataque, ele enfrenta a marcação. Rolou, para a entrada da área, tenta o toque de letra do Camacho, mas a caça... O cruzamento preferiu rodar mais atrás para o Sandri. Ele tenta o chute, siga o lado dele, tem o Lucas Pires. O passe chega, entrou na área, bateu, tem desvio, é escanteio. O jogo começa quentíssimo. O Salgueiro foi para cima do início. De conversa, tá? E aí vem a cobrança, fechadinho, desvio. O bala não sai da área. Volta com o Santos, novo cruzamento. E aí sobe de novo o Eduardo Bauman. Entra-se do Ângelo. Entrou na área, rolou, acabou furando. Olha a volta, o chute colocado. E a bola bate no Lucão. O Marcos... Mais um cruzamento lá para a área. Ricardo Goulart. Ajeitou, pintou, golaço para fora. Quase o primeiro gol do jogo. O que fez o Ricardo Goulart, hein? Para avançar. Ele puxa para o meio, olha para o gol, chute colocado. Gol do Santos. Um lindo gol de Ângelo. E vem de novo o Santos. Marcos Leonardo, ele vai arrancando o chuta forte. Jefferson faz a defesa o goleiro do Salgueiro. É impressionante a velocidade dessa garotada do Santos, hein? Veio. Vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir os melhores momentos completos. Lembrando que só estará disponível depois que o jogo acabar.